O primeiro passo de toda mudança é a conscientização. Dificilmente eu vou alterar alguma coisa na minha personalidade, no meu jeito de ser, no meu temperamento, sem que antes eu me torne consciente da necessidade. A consciência é a porta que se abre para que depois eu tenha condições de estabelecer a mudança. Somente depois do esclarecimento, que nós chamamos de ter consciência, é que eu sou capaz de alterar qualquer coisa na minha vida. É por isso que pensar, refletir sobre a própria vida, as atitudes, o jeito de ser, é sempre muito importante para que a gente chegue ao esclarecimento da consciência que nos permite depois alterar o que precisa ser alterado. Seja cada vez mais consciente do que você é e do que você pode se tornar.